Um comerciante aposentado plantou quase mil mudas entre ornamentais e frutíferas. Todas estão ao longo de uma avenida no bairro que tem um nome bastante atrativo na cidade do Teoflotone, né? Fantone Peço e Felipe Luiz foram conhecer o local e trouxeram os detalhes pra gente aqui, né? Onde é que você tá, Fantone? Nós estamos no bairro Alegria para conhecer a história de um plantio de mudas ao longo de uma avenida. Só pra você ter uma ideia, cerca de quase mil mudas foram plantadas nessa avenida por uma pessoa. Esse projeto começou há três anos. Temos aqui IP Rosa, Flamboyant, Abacateiro, Lírio do Caribe, Supanga, Dicron, IP Branco, IP Amarelo, Jequitibá. E as pessoas aproveitam esse ambiente. Até o nome do bairro aqui é harmônico com o projeto de meio ambiente. Bairro Alegria. Só pra você ter uma ideia, essa área residencial tem uma lagoa e próximo a essa lagoa tem esse plantio de mudas aqui ao longo de quase um quilômetro e meio. As pessoas aproveitam o ambiente pra poder fazer caminhada, corrida, porque o ar puro aqui dá pra puxar, dá pra encher o peito. Mas dá pra fazer outras coisas também. As pessoas aproveitam aqui até mesmo pra fazer uma coisa que o mineiro gosta. Um cafezinho. Tem a garrafa aqui, um cafezinho. Deixa eu pedir aqui, pô. Tomar um gulinho de café aqui. Mas as pessoas aproveitam também outra característica do mineiro. A prosa. Um dedinho de prosa. E eu vou convidar vocês pra conhecer a pessoa que começou esse projeto. O nome dele? Seu Tuca. Um comerciante. Hoje, por conta das questões do trabalho que ele teve, já está aposentado. Seu Tuca tá aqui conversando. Seu Tuca, dá licença. Como é que é? Por que o senhor teve essa ideia de começar esse projeto aqui há três anos? Eu gosto com a natureza, né? Então, eu vi que aqui teve muitas árvores. E no desenvolver do progresso, eles desmataram tudo. Eu resolvi tornar a arborizar pelo menos essa avenida aqui. Como você tá vendo, é contra a rede elétrica, né? Ela pode crescer quanto quiser, não vai interferir na rede elétrica. Quantas mudas o senhor já plantou aqui? Porque eu já plantei umas 600 e 700, que tem pegadinha no local, 250. O senhor mesmo que planta? Eu mesmo que planta, eu mesmo que corrija o sol com calcário, NPK, super simples. Essas coisas assim. E adubo orgânico, esteco de curral. E pra regar aqui, pra água? Aí eu pago um rapazinho pra me ajudar, porque a minha saúde não permite, né? Por causa da arritmia. Ele me ajuda, eu trago pra cá 60 galõezinhos de 5 e 6 litros. A gente falava carote, né? O povo fala galão, aquele nome bonito. Mas nós caminamos, carote. Eu falo carote, as minhas meninas me criticam. Pai, não é carote. Galões. Ah, tá bom, então é galõezinhos. Galões, né? 60 galões dá uma média de 300 e poucos litros. Dá uma média de 1 litro e 250 milímetros por cova. Duas vezes por semana durante a seca, senão teria morrido todas. O senhor me disse que durante esse tempo todo, só pra você ter uma ideia, são 3 anos, esse projeto tem aproximadamente 3 anos. A gente atravessou a pandemia e o seu Tuca firme aqui, mas também teve alguns predadores aqui, teve alguns acidentes aqui. Formiga, botador de fogo, maluco arrancando muda, jogando fora, gado comendo, tudo isso. Do meu primeiro plantio, menino, vira a cama pra aí que você vai pegar um. Vamos ver aqui. Engazeiro. Esse é do primeiro. Esse aqui? É. Esse é o engazeiro. Aquilo aqui, dessas florinhas verdes aqui, menino. Filma direita aí, menino. Engabanana. Engabanana. É. Esse é do primeiro plantio. Ele dá uma vache de uns 30 centímetros ou mais. Muito saboroso, o engar. Esse é um dos sobreviventes do primeiro plantio. Esse aqui, o pé de abacate lá, no início, 3 pés de caju e lá no final, um pé de manga e um de jaca. Olha, só pra você ter uma ideia, a gente fala que as pessoas fazem caminhada, as pessoas fazem corrida, o cooper. Mas tem também os amantes, os apaixonados, os vizinhos que participam desse trabalho, são apaixonados com esse trabalho. Nandinho é um deles. Nandinho, de vez em quando, pra espairecer, refrescar a mente. Rapaz, o Fantônio, conhecer o seu Tuca já faz valer o final de semana, né? Eu vim acompanhando ele aqui já tem um tempo. Eu vou até usar uma frase, o Suassuna, que ele fala, se você desacreditar em Deus, olha uma árvore. É só você ver uma árvore, você passa a acreditar no Criador. Eu, quando eu vi o seu Tuca, eu só lembro disso. Pra mim, é acreditar no Criador. Eu acho que as pessoas têm vaidades, né, né, Fantônio? Um instrumento caro, estar num shopping, ou num salão. O seu Tuca, a vaidade dele é ver as árvores crescer. Esse é o investimento que ele faz. Eu até estava comentando com ele aqui que isso é eterno. Eu quero aproveitar a matéria aqui e fazer um convite para os moradores do bairro. Quem sabe cada um vim aqui plantar uma árvore com o seu Tuca aqui e ajudar a regá-la. Eu acho muito importante, acho que vale muito, né, seu Tuca? Vale. Plantar mais não que já plantou no espaço. Ah, plantou muito. Já plantou bastante e não tem mais espaço pra plantar, senão fica muito juntas, né? Mas se querer dar aí uns quilos de adubo, não tem importância. Eu aceito. Eu não sou orgulhoso, não. Que ajuda muito a planta a desenvolver um NPK, um super simples. Esse tipo de adubo ajuda demais. Gente, aí a gente pensa que esse bairro tem aproximadamente uns 20 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos uns 20 anos. E tá faltando você aqui. Tá faltando alguém. Faltam mãos aqui pra poder ajudar a preservar esse ambiente, a preservar esse projeto ecológico pra que realmente ele cresça e apareça. Pra que a gente possa sentar aqui na calçada. Tá vendo aqui o Golandinho traz um cafezinho pra gente conversar, uma prosa. Tá faltando você nesse projeto pra que a gente possa ajudar o seu Tuca a desenvolver. Há cerca de nove meses a gente acompanha o desenvolvimento desse projeto que começou há três anos e nós vamos continuar. Em breve nós vamos voltar aqui pra poder ver o que aconteceu. O quanto esse projeto melhorou e quais foram as pessoas que apareceram pra poder ajudar esse projeto. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Muito bem, Fantoni. Um beijo no coração do seu Tuca aí. O bairro é sugestivo. O nome é bairro Alegria, né? É, e é mais uma reportagem dessas que a gente dá destaque pra consciência ambiental. Semana passada mostramos aqui a questão da proteção aos rios, né? É uma turma aí de... É a pessoa com iniciativa própria, recolhendo lixos que caem nos córregos e rios, né? E agora essa é a iniciativa do plantio. Você que possa participar, confira a reportagem no Instagram aí. Faça contato com os meninos do Tóflotone aí pra conseguir aperfeiçoar, né? A natureza precisa da gente, né? Porque nós precisamos dela também. É.